Fala galerinha, Microsoft na área, mas nos trazendo pra vocês mais um Bidiax aqui, vídeo de que? Pois é rapaziada de Pixels Car, e hoje nós estamos aqui com o R34, lindo e maravilhoso, campeão das quebradas, tá ligado? Eu não sei se é campeão ainda, porque eu não tô lembrado, porque tem muito tempo que eu não gravo. É sim. Estou na casa nova, se você não viu ainda no Instagram, vou tá deixando aqui no card pra você. Aqui ó, vai aparecer aí, arroba Microsoft, vai lá no Instagram pra você ver a minha casa nova, nós estamos aqui. E bora ver né mano, do que você quer capaz. Estou aqui com o meu querido Oliver Gamer, manda um salve aí Oliver. Salve rapaziada. Oliver tá aqui, vai dar uns pitacos nos carros né Oliver, vamos ver o que vai dar. Aqui é os mecânicos de um presta, sabe o que é? E tem aqui do meu lado, desmonto o motor e fica cheio de parafuso. Desmonto o motor e fica cheio de parafuso, tem aqui do meu lado Fuzeteira né Fuzete, manda um salve aí. Opa, salve. É isso aí, o Fuzete veio aqui em casa e tá aqui comigo hoje, dando um rolê, fazendo umas paradas, montando um PC dele de 20 mil reais, mais que bala de ouro. Pesado. Sou rica. E mano, vamos que vamos então. GTR R34, tá aqui com o motor, tá com o motor comum, tá ligado? E é isso, eu botei o motor comum, RB26, tá com RB26 mas eu tenho um JZ aqui pra negócio, tá ligado? O que que eu vou fazer agora? Eu vou vender meu JZ, porque pelo que eu tô vendo ele tá tancando bem com RB26. Conhece o motor RB26, Oliver? Olha, olha. Conheço né, famoso. Famoso. Papá, papá, papá. E eu vou vender aqui meu JZ por 161 mil. Vou perder dinheiro? Vou. Mas eu acho que agora a gente consegue incrementar um motor melhor. O RB26 custa 400 mil mano. E o LS, o FR9, o VR38 que é o do GTR, custa 4 milhões e 250 mil mano. Só isso? Apenas. Eu acho que eu vou dar uma melhorada no pistão mano. Vou vender esse pistão do R34 e vender esse outro pistão aqui. Eu tô assim ó, juntando as migalhas pra comprar um pão. Ó, esse aqui já dá 80, esse aqui dá 90. Eu vou comprar esse de 240 mil aqui ó. Beleza. Comprei o de 240 mil. O turbo, eu já tenho um dos mais caros. Esse cano de descarga, o exaustor, eu tenho um titânio. Eu tenho um titânio R de 75. Eu já vou agora pra um bagulho mais, mais, mais né mano. Já vou pra um bagulho mais, mais. Eu vou pegar um de 85 aqui ó. O que que você gosta? Olha, você gosta de uma boca ou duas bocas? Gosto. Gosto do bocão. Ah, você gosta do bocão? Eu sei Fuzete, gosta de duas bocas ou uma boca? Ah, tem que ser de vocês dois né. Ah, tem que ser de vocês dois né filho, não é. Eu gosto de colocar duas boquinhas. Ah, eu também. Eu gosto de duas bocas, tá ligado? Duas bocas. Suspensão. A galera falou que suspensão também melhora o carro, rapaziada. Deixa eu pegar uma aqui. 27 mil, sério? Caceta de asa. Eu vou pegar essa daqui. A galera falou que melhora a suspensão, melhora com o carro. Então, mano, fiquei pobre de novo. Cara, eu sou um merda, mano. Vamos instalar esses Breganite aqui. Primeira coisa que eu comprei foi o que estão. Vamos botar o Xtreme, já foi R658. Vamos colocar agora um cano de descarga. Eu gosto de colocar duas boquinhas. Já foi pra... Nossa, sangue de Jesus, olha. R666. Arrói, diabo. Deixa eu ver, tá equipado aqui também. Quem mais que eu comprei? Não lembro, velho. Ah, eu comprei suspensão, pô. Pô, mas que isso, velho. Pô, já deu uma baixadinha no bagulho. Vai baixar mais um tiquinho. Ixi, já vai ficar pro chão lá fora daqui um dia. Mas que que eu vou botar freio? Preciso de freio, velho. Eu não mexo com freio, tá ligado? Coloquei aqui, tudo bonitinho, papo, pilulia. Deixa eu ver aqui o que mais. Baixei mais, né? Nossa, tá indecente, mano. Tá lindo. Ó, menino lindo. Vamos aqui, no freio, só ver como que tá. Só botou uma coisa nesse pneu, mas... Motor de fusca, uma chave de fenda e um alicate. Motor de fusca, uma chave de fenda e um alicate. Gostei. Faltou pouquinho, gente. Vou entrar numa milha só pra ver como que ele tá se saindo. Bora. Aqui tem potência. Nossa, esse é meu tempo de reação horroroso. Vai buscando, ó, buscando RB26. Ah, moleque. Toma, libido. Rapaz, chegou aos 300 km por hora. Fala 300, fala 300. 300. 300. 350, mano. 360. Ai, já coração, Berg. Hã? Peguei 300 e quanto? Fala um pouco mais. 370. Eu tive um tempo de reação meio zoado, tá ligado? Eu acho que se fosse um quarto de milha, ganhava. Eu demorei a pegar, você não viu não? Então, peguei. Gostioso. Deixa eu pegar um quarto de milha aqui só pra ter uma noção. Nossa. Minha primeira tá lenta. Mas depois eu vou, tá, pai? Tá bom, carro de 7 segundos, 800. Toretto pediu um de 10. Eu tô com um de 7. Tá bom, né? Tá bom. Você me deve um carro de 10 segundos, agora você me deve um carro de 5. Vai. Lascou. Lascou-se. Lascou-se. 30 mil, mano. Tô juntando 30 mil. Deixa eu ver aqui pra gente ir no campeonato como é que faz. Eu tô agradando demais desse carro, mano. Papo 10. Ó, deixa eu ver o torneio. Eu não tenho dinheiro pra juntar, eu sou pobre. Uma vez eu até sentei do lado de um pobre. E não vou me ter, hein? Vamos no quarto de milha mesmo, vamos ver se tem um carro que perde. Eu acho que esse carro aqui, mano, vai ter não. O que é aquilo ali? É um S2000? Para, é, MX. MX5. O Zé te conhece, mano. O Zé te é entendedor do bagulhete. Ele deu uma arrancada ali, mas minha segunda busca. Minha segunda é esse 26 PSI, filho. 26. Hã? Apenas 26 PSI. Apenas. Bateu o recorde ainda. Vamos bater meu recorde. Ótimo, ganhei mais 7 mil. Deixa eu dar mais um aqui. Oi? Deixa eu dar mais um aqui. Então ele é? É. É, ah, ah, é. Eu não falei isso, não. Ui? Peugeot? Quanto R34? What the fuck? Você tá de saca? Ah, não. Peugeot contra R34 é pra acabar, velho. Quando o mundo não rola. E ele vai arrancar mais que você. Ó. Aham. Aham. Busca então. Busca então, filho do jumento. 7804. Eu acho que é meu recorde. Eu fiz, bate o recorde de novo. De novo? De novo. Bate o recorde de novo. Em cima de um Peugeot, velho. O Peugeot tá fazendo 8 segundos, velho. 43 mil, ainda não tá, mano. Floreto perde um carro de 10 segundos. Chega o Braille e manda um Peugeot pra ele, né? É, manda um Peugeot. Chega um Peugeot, tá ligado? Ó. Vamos lá então. R34 tá maneiro. Ó. Depois desses vídeos aqui, rapaziada. Eu vou tentar fazer uma série. Tentando sair. Tentando montar carros desafios. Então deixa aí nos comentários, tá? Mike, eu quero que esse desafio você montar um carro de 30 mil. Sei lá. Desafio você. Eita porra. Vem cá, X7. Uai, que isso? Sabe brincar não, meu parceiro? Não desce pro play, hein? Agora eu joguei longe. Eu errei macho. Errei macho. Errei macho. Errei macho. Ó, mas ganhei um level. O Peugeot foi mais rápido que o X7. O Peugeot foi mais rápido que o X7? Não boto fé. Vamos aumentar o cash. 50 mil eu tenho. Beleza. Vamos pro camp, que eu tô precisando ganhar dinheiro, mano. Tô gastando dinheiro demais. Tá doido? E agora? Você acha que eu levo esse camp? Ah, tá aí dentro hoje, hein? Ah, antes de eu ir, Eu quero abrir uma caixita. Tem uma caixita pra gente abrir. Uai, cadê a caixa? Me roubaram minha caixa, velho. Roubaram minha caixa, velho. Beleza. Vamos pro racha. Bom, mano, 40 mil pra entrar. Tô tendo que dar meu sangue aqui, velho. Vai. É o RS7. O RS7, não é? Vamos lá. Vamos ver se o RS7 é essa ponta toda. Ele é automático. É, 4x4 também. Bora. Ui. Nem vi a fila do pão. Cadê ele? Hã? Não vi, velho. Desconheço. Que carro que tava aí? Não sei. 7,826. Não foi ainda. Eu desconheço o carro que tava ali comigo, meu parceiro. O bagulho é doido. Processo é lento. Ó, subareira. Na negativada. Subara negativada fazendo arrancada. É só aqui no Pixelskart que você vê isso aqui, mano. Você não vê esse outro lugar, meu parceiro. Bora. Mano, meu carro tá bengando essa classe toda. Toma. Mano, o carro tá indecente, velho. Beleza. Tchau, hein. Pera aí. Fazer aqui um alongamento. Bora, caralho. Você quer ver essa porra, velho? Bora, cumpade. Ajuda o maluco que tá doente. Isso. Outro subara. Eu sou pouco. Ai, doeu. Doutor Skog. Véia é foda. Véia é defesa. Mano, véia é defesa não, velho. E eu agora ainda tô véi e com óculos. Bora. Fui. Que arrancada foi essa, moço? Fala pra mim, bebê. Nossa senhora. Toma um risco. Nem precisou botar ali. Cadê o tempo de reação? Cadê o tempo de reação? O tempo de reação? O tempo de reação? O tempo de reação do Microsoft tá esquisita. Beleza. Campeão ganha uma caixinha. Vamos ver o que que tem nessa caixinha. Ai, pai. Já pensou, viu um milhão ali na caixa? Se vê uma peça, você vale um milhão. Se vê uma peça, se vê um motor. Eu queria um. O VRS. Não. O VR38. O GTR R35. Já tá bom. Tá cavo ali nesse R34 aqui. Só isso, já tá bom? Já tá bom. Quatro milhão e meio. Um, dois, três e foi. É um rodinha do Fuzete. Eee. Brincadeira, Fuzete. Coloca a hashtag que foi rodinha do Fuzete. Hashtag rodinha do Fuzete, gente. Coloca aí. Ó. Beleza. Cadê? Vamos ver quanto que vale essa parada. Essa rodinha bonita. Ficou um disco de freio, mano. Mas ela tem 140 de peso. É. É. Eu vou deixar vermelhinha. Por enquanto. Eu quero ver o valor. É, o valor desse negócio aqui, velho. Vai que ir. Deixa eu ver quanto que tá valendo. Cadê? Rodinha. A rodinha aqui, ó. Ó lá. Inventário. Ó. Já vendi que eu sou pouca. 270 mil na rodinha tá barato, né? Na sua rodinha é barato. Não, na sua. Na sua. Rapaziada, tem uns 482 mil. E eu quero fazer um desafio. E esse desafio, você vai deixar aí nos comentários. E eu vou fazer no próximo episódio. Beleza? E mostrar o desafio onde dá salvo. Beleza? É nóis, rapaziada. Então comente bastante. Quem sabe o seu desafio vai vir aqui. Do Pixels Car. Beleza? E vamo que vamo. Que agora tem mais outra classe de arrancada pra gente ir. Fui!